Eu não preciso fazer nada aqui, né? Automático, né? Não, então, já estamos na live, já parece, né? Bom dia. Será? Eu não tô vendo. Acho que já. Sim. Estamos nós dois, amigo. Bom dia. Tá certo, bom dia. Pode iniciar, pode iniciar. A todos e a todas... Foi uma grande conquista, é uma grande vitória do programa, e gostaria de agradecer a todos os membros participantes, toda a equipe, e especificamente a professora doutora Emily Kudé, que ministrará a palestra de hoje. Doutora Emily é uma agrônoma, economista ecológica. É pesquisadora do CIRAD, uma ONG francesa, na unidade de pesquisa Green, que é a gestão de recursos renováveis em meio ambiente. Junto com seus principais parceiros, a Embrapa Amazônia Oriental, a Universidade Federal do Pará, e o Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal de Brasília, ela desenvolve projetos de pesquisação no estado do Pará. Ela estuda quais são as motivações dos atores rurais a se enganjar em transições agroecológicas, seja parando de desmatar, recuperando florestas, ou desenvolvendo práticas mais baseadas em serviços ambientais. Doutora Emily tem se engajado em desenvolver uma ciência mais cidadã, com processos de co-construção de conhecimento para empoderar agricultores e agricultoras familiares e suas organizações a definir estratégias de consolidação e participação de negociações políticas. Então, muito obrigado, doutora Emília, por esse momento. E eu vou passar a palavra para a sua palestra. Muito obrigado. E tenham todos uma boa palestra. Muito obrigado, professor Filipe. Eu agradeço muito o convite para participar hoje desse simpósio. É um grande prazer, por muitas razões. Primeiro, a questão da agroecologia é um tema que é muito central na minha pesquisa, então é sempre um prazer falar de agroecologia. e muito mais ainda saber que eu estou falando em bananeiras e de bananeiras para o mundo. E desde seis anos atrás, eu iniciei minha jornada no Brasil, na Paraíba, em Campina Grande. Foi aí que eu conheci o professor Alexandre, a professora Albertina, que me convidaram hoje a participar. E a gente trabalhava, na época, na Universidade Camponesa, no Cariri Paraibano. Então, é um grande prazer voltar para essas raízes que foram muito fortes, vocês vão ver na minha trajetória de pesquisa. E hoje eu vou trazer um tema que vai levar a gente para outro bioma, para o bioma amazônico. E várias pessoas que eu conheço lá, provavelmente já estão escutando, eu mando um grande abraço em cada um deles. E eu vou falar de quem acredita na agroecologia num território de agronegócio. O papel de uma ciência cidadã para reencantar o futuro. E esse trabalho teve a contribuição de muitas pessoas. Eu coloquei algumas aqui, mas tem muito mais. E vou falando na palestra também, os sindicatos de Santarém, de Mojo e dos Campos e de Belterra, que foram muito presentes. Então, vamos iniciando. Muitas pessoas estão apresentando, cada vez mais, a agroecologia como uma alternativa à hegemonia do agronegócio. Falando que está sendo uma resposta à hegemonia e à estrutura que é dominada pelas multinacionais. E a agroecologia vem como alternativa a isso. Então, por exemplo, tem um excelente artigo do Sanderson Belam e Iores, que vai entrando em toda essa literatura. Mas eu vou levar vocês para um território, o território de Santarém, onde essa oposição, essa relação entre agroecologia e agronegócio toma uma outra dimensão. Que em Santarém, como vocês podem ver nesse mapa, Santarém é a junção do rio Tapajós e do rio Amazonas. Então, ele já tem uma situação há muito tempo, de vários fluxos que chegam, mas essa questão dos rios vai se juntar à questão da BR-163, que principalmente desde 20 anos vem se consolidando e vem trazendo a soja até Santarém para ser depois levada para a exportação. E provavelmente vocês ouviram falar de toda a implantação do porto da Carguil. Então, isso vai estruturando o Santarém como um ponto estratégico da cadeia da soja. Então, hoje em dia, a gente vê paisagem Santarém como essa de cima, com minha amiga Beatriz, e a gente estava no lugar onde tinha uma comunidade alguns anos antes. Nós levaram para ver, só tem um campo de soja. E a gente foi conversando em outras comunidades com pessoas que estão na beira desses campos e que no dia a dia estão atingidos pelos modos de produção desses grandes cultivos. Então, daí que vem a pergunta, é possível defender agroecologia num território dominado pelo agronegócio? E a gente vê nas narrativas uma oposição muito grande que vai nascer. De um lado, a soja apresentada como a esperança, isso desde 97, mas vai continuando. O fato que, quando teve uma oposição ao porto da Carguil, as pessoas estavam indo contra o desenvolvimento econômico, o Carguil era vítima de perseguição, então isso foi entrando forte na narrativa, e que hoje em dia a gente vê cada ano, esse é de 2020, sobre a quantidade de toneladas de soja que vão ser escoadas por Santarém, o governador vai para Santarém, para a festa da colheta, e aí tem conversas sobre autonomizar as temas, então você já vê o quanto a questão agricultura meio ambiente acaba sendo relacionada aí. E essa narrativa muito dominante do quanto a soja vai contribuir ao desenvolvimento econômico da região. E por outro lado, a gente tem uma agricultura familiar que vem de muito, muito tempo atrás, claro, já implantada através das populações indígenas, dos quilombolas, e colonos que vão se estabelecendo no fim do século XIX e cada vez mais no início do século XX, com um sindicato muito forte que já chegou a agregar mais de 20 mil associados, e que até hoje representa provavelmente mais de 10 mil famílias de agricultores, que é um dos maiores sindicatos do Brasil. E que tem toda uma campanha para continuar a manter a agricultura familiar firme e forte frente à soja. E aí eu vou trazer duas frases que a gente compartilhou recentemente, desta feira, uma primeira da dona Marilene, que é delegada de agroecologia e grupos de mulheres, e ela dizendo a agroecologia é nossa arma contra o agronegócio. E outra do presidente do sindicato de Santarém, o Manuel Edivaldo, que fala que a agricultura familiar é criminalizada, mas nem por isso desistimos. Então, a gente vê o quanto na narrativa dos agricultores familiares, eles mesmos se sentam acuados e fragilizados pelo avanço da soja. Então, eu trago uma pergunta que vai levar toda a minha palestra de como empoderar os agricultores familiares a defender uma nova visão para seu território, onde a agroecologia tem um futuro. E esse desenho foi feito por jovens, eu vou explicar melhor o papel desses jovens na pesquisa, mas vocês veem, a mulher, o agricultor do futuro é uma mulher firme e forte que vai usando a agroecologia e que tem muito orgulho de ser agricultor. Então, eu vou começar com alguns fundamentos teóricos sobre a agroecologia e produção de conhecimento e vou primeiro questionar um pouco por que que a agroecologia ela vai nos levar a mudar a forma de produzir conhecimento. E em vários artigos, e aí, depois eu mando a minha apresentação, claro, no fim da apresentação tem todas as referências que eu estou trazendo, em várias, a gente pode ver essas três razões para a qual a agroecologia vai renovando a produção de conhecimento. Primeiro, o conhecimento agroecológico, diferente do conhecimento padronizado de Revolução Verde, onde a gente vai trazendo insumos externos de uma forma bastante padronizada, na agroecologia o conhecimento ele é muito situado, ele vai ser nas despensas locais, nas sementes locais, no contexto local, e toda a prática dos agricultores vai depender muito desse contexto, as redes deles também, então, é um conhecimento que vai depender muito mais de cada local. A segunda razão é que esse conhecimento agroecológico, ele sempre é em redes, a questão das redes, dos grupos de agricultores, é muito forte, então, a gente tem toda a questão dos diálogos, de saberes que a agroecologia promove, toda a circulação e validação desses conhecimentos situados, que eu falei antes, ela vai se validar dentro de grupos de trabalho, é isso que vai fazer a validade desses conhecimentos. E, em inglês, eles falam que esse conhecimento compartilhado no grupo, ele vai estar numa dinâmica de sense making, de fazer sentido, de trazer um sentido à prática dos agricultores, a toda essa relação deles com a natureza e com as comunidades deles. E, então, é um conhecimento que vai transcender os cílios científicos, isso é uma expressão do Sanderson Bellamy, e, então, não só vai obrigar os cientistas a sair das disciplinas deles, mas aí, além da ciência, e realmente vai levar a uma mudança de paradigma científico onde a ciência tem que ir ao encontro da sociedade. Então, eu vejo a agroecologia muito numa perspectiva política, onde ela vai trazer um conhecimento transformador. E eu trago esse livro do Michel Pimbert, que eu, foi muito bom fazer esse trabalho de palestra, quando a gente está muito em campo, a gente acaba lendo menos, mas eu fui me atualizando, é um livro de 2017 que eu achei muito interessante, e ele fala que a cocriação de conhecimento por cientistas e camponeses deveria ser cada vez mais parte de um processo participativo conduzido por uma lógica transformadora de mudança da sociedade, em vez de apenas interpretá-la. e aí ele vai trazendo várias alturas que eu coloco aqui, onde a gente muda o foco do conhecimento em si, e a gente vai se interessar muito mais ao processo de construção do conhecimento. É fazer pesquisa com, por e para os atores sociais e não sobre eles. Onde a gente entra numa lógica de justiça cognitiva, onde todos os diferentes sistemas de valores e de conhecimento têm o direito de existir e dialogar. E o Buenaventura de Sousa Santos que traz isso de muito forte com a descolonização do conhecimento. Então, a gente está numa produção de conhecimento que é para mudar as relações de poder, onde a pesquisa ela vem como a educação para a consciência crítica, muito nessa pegada de Paulo Freire. E eu quero deixar aqui registrado o que Paulo Freire é reconhecido mundialmente pelo trabalho dele sobre a pesquisa e a educação para a consciência crítica. E eu descobri o Paulo Freire na Universidade Camponesa no Brasil, mas ele tem uma mensagem muito ampla para o mundo todo. E a gente está num conhecimento que realmente ele é emancipador, como falava o Abbas, que é um filósofo. E, dentro disso, essa questão de renovar a pesquisa, de pensar essa nova maneira de fazer conhecimento, a gente tem pesquisa participativa desde os anos 60, 70, que vem se consolidar desde os anos 80, mas esses autores, o Van der Gevel, Van Etten e Detering, eles trazem um questionamento. A pesquisa participativa ela traz vários benefícios, ela traz mais eficiência, empoderamento, impacto a longo prazo, mas ela ainda é muito minoritária nas instituições de pesquisa. Então, por que que ela não é mais comum? E eles vão mostrando que os limites da pesquisa participativa hoje e que ela ainda está conseguindo pouco reconhecimento institucional na forma de validar a ciência, na forma de avaliar projetos de pesquisa, de financiar, ela ainda é muito minoritária. Mas também que teve ainda pouca pesquisa realmente sobre como melhorar pesquisa participativa e a gente tem ficado num modelo bastante que tem sido mais ou menos o mesmo desde os anos 70, com o Chambres, com várias pessoas que foram muito fundamentais nos anos 70, 80, mas que mudou pouca coisa depois. E eles trazem como em contraste, a gente tem uma nova corrente que é de uma ciência participativa também, mas que é de ciência cidadã e que tem inovado muito rapidamente, muito a partir de meios digitais, mas com outras tecnologias também, e que vai trazer uma nova oportunidade, uma nova maneira de ver pesquisa participativa e trazendo muita criação, criatividade dentro da pesquisa participativa. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar hoje e apresentar um pouco nosso trabalho em Santarém. Tudo começou com um projeto que se chama o Projeto Odisseia, que foi agregando muitas instituições de pesquisa tanto da Europa quanto do Brasil para tentar fazer um observatório. Então, o que é um observatório? Um observatório, seja de estrelas, seja de... Tem muitos observatórios que estão começando hoje, ele tenta tornar um fenômeno complexo, visível e compreensível. Então, cada vez mais observatórios, eles vão juntando plataformas técnicas com questões de tecnologias de informação, com mapas e outros, com plataformas sociais que vão valorizar esses conhecimentos técnicos dentro de um diálogo social para permitir aos atores sociais definir juntos estratégias de ação. E no nosso caso, a gente quis fazer um observatório que era para realmente entrar num diálogo com os atores sociais e pensar junto como empoderar os agricultores para eles poderem pautar uma agenda política. E nisso, a gente realmente quis trazer os agricultores como proativos em todos os passos da pesquisa. Então, desde o início da pesquisa, a gente foi envolvendo eles para ver quais seriam os temas a trabalhar juntos. E a gente começou sobre quais são as mudanças que afetam as comunidades hoje, qual o futuro que os agricultores desejariam, quais ações levariam a esse futuro e quais são as ações mais importantes para eles. E nisso, a gente foi definindo três temas, um que era denunciar agrotóxicos, outro que era fortalecer as comunidades dos territórios e outro que era sobre a produção agrícola e a agroecologia como estratégia para fortalecer a agricultura. Então, a gente foi visitando o território, conversando com muitos agricultores e a gente foi vendo aos poucos como a questão da agricultura e da soja estão interligadas. A gente montou um modelo conceitual, eu não vou entrar nos detalhes, mas onde a gente tem de um lado a soja que vai trazer vários impactos para a agricultura e do outro lado um ar familiar que tem muito amor à terra e que quer ficar. Tentar dentro desse território ter um ar e continuar a reforçar as dinâmicas dela. E a gente fez um zoneamento para entender como essas dinâmicas iam dentro se espalhando dentro do território quais eram as especificidades de cada lugar dentro desse território. Só para dar uma ideia, a gente no norte tem Santarém, eu não sei se vocês veem meu mouse bem aqui, e aí a gente vai ter Belterra aqui, isso já dá uns 40 minutos uma hora e a gente tem Mojuí que fica aqui. Então, esse território todo da ponta de Santarém até o sul ele dá bem mais de 100 quilômetros, então a gente está num território bem grande. Eu não vou entrar nos detalhes mesmo do zoneamento, mas depois eu volto para ele para explicar os resultados. E a gente, os sindicatos pediram de maneira bem forte que, além de ter conhecimento sobre o território, era muito importante para eles que a gente apoiasse a formar jovens e lideranças do sindicato a entender essa realidade. então a gente capacitou 18 jovens e tinha três coordenadores de campo dos sindicatos também para eles irem fazer pesquisa nas comunidades deles e tentar entender o que estava mudando e as práticas dos agricultores hoje. Todas as perguntas foram montadas junto com o sindicato, junto com os jovens e eles foram aplicando depois com um celular com um aplicativo chamado Cobaltools que ele é muito fácil de uso ele foi desenvolvido por Arva qualquer um usar para um questionário aplicar e foi feito em todo viram que 44 agricultores e 62 comunidades. Então, a partir desse conjunto bem grande de informações a gente foi analisando junto com os jovens esses dados apresentando para eles ver o que eles achavam tanto da vivência deles quanto dos dados o que se destacava o que era importante e aos poucos a gente foi construindo arquivas com eles com os sindicatos e a gente acabou de lançar sexta passado quatro cartilhas que apresentam os principais dados dessa pesquisa que vão ser levados nas comunidades abraçados discutidos nas comunidades mas também para pensar em estratégias com outros atores do território então agora vou apresentar alguns e eu falei outras estratégias do território aqui vocês veem o Manuel Edivaldo e ele está apresentando justamente sexta-feira a gente chamou as outras instituições do território e começou a ver com eles quais seriam as estratégias para levar esse conhecimento e transformar em ações mas eu vou voltar sobre isso então o processo esse processo foi fundamental mas ele traz uns resultados que também são muito importantes e que eu quero compartilhar com vocês sobre como que a agroecologia está nesse território primeiro a gente vê que realmente hoje o território é muito dominado pela soja a gente passou eu usei terra classe ele é um um programa que foi feito pela Embrapa junto com o INPE para classificar os usos da terra na Amazônia em vários anos eu peguei o primeiro ano e o último ano em 2004 e 2014 aqui foi o Romero que ajudou a fazer esses maços e a gente vê a evolução então a soja ela chega na verdade no fim dos anos 90 e já em 2004 a gente vê aqui o amarelo ele é a soja a gente vê que já está bastante implantado e só que hoje em 2014 a gente já tem muito mais soja em 10 anos foi aumentando de 40 mil e hoje a gente está em quase 80 mil hectares de áreas de monocultivo que chega a ser mais de 60% das áreas abertas com grande parte também sendo para os pastos e o que tem diminuído muito de um lado são as florestas primárias e secundárias mas também os mosaicos de ocupação que são a agricultura familiar e a particularidade de ter tanto monocultivo no território é que a soja ela consome muito agrotóxico então a gente tem uma estimativa que por hectare a soja na Amazônia consome mais de 19 quilos por hectare enquanto no resto do Brasil seria 8 e no país europeu a gente tem normas que vão obrigar a chegar a uns 2 quilos por hectare e então a soja acaba consumindo muito mais agrotóxico do que ela ocupa diárias então como que isso está impactando os agricultores primeiro quando a gente pergunta para ele se eles perceberam mudança na região depois da chegada da soja 76% dos agricultores falam que sim eles percebem que depois da chegada da soja houve prejuízos e esses prejuízos a grande maioria é de perda de produção e também de mudança de clima e de danos gerais ao meio ambiente então a gente vê que realmente tem uma repercussão muito grande sobre a própria produção das agricultores aqui voltando para o zoneamento então pegando as mesmas zonas que foram definidas pelos agricultores a gente foi olhando um pouco onde que se perde mais produção e é realmente nas zonas mais afetadas pela soja aqui a soja está muito implantada aqui no entorno de Mojuí e no entorno de Belterra e nessas zonas que os agricultores estimam ter perdido mais produção e de outro lado a gente perguntou onde que eles se sentem atingidos pelas pulverizações de agrotóxicos e são zonas muito similares onde quase a gente tem mais de 50% dos agricultores nessas zonas que se sentam atingidos quando tem pulverizações pelo agronegócio nos campos próximos e essa contaminação pelas pulverizações ela vai levar a uma contaminação do território um colega chamado Carlos Passos tem feito junto com Moema Morgado um estudo aqui vocês veem os pontinhos em roxo de análise de resíduos de glifosata em água e sedimentos dos rios e a gente vê que dentro dos rios 73% está contaminado 60% dos poços e 100% das barragens e ele também fez um estudo com procurando resíduos de glifosata em urinas e aí 100% das análises de 27 moradores apresentaram resíduos de glifosata então a gente tem uma contaminação que já está muito generalizada e ao mesmo tempo quando a gente pergunta para os agricultores se eles estão tendo problemas de saúde a gente vê que a gente tem mais da metade dos agricultores que tem sentem mal-estar quando tem pulverização sendo que os que moram a menos de 100 metros de um campo de soja chega a 60% das pessoas que sentem mal-estar mas também elas acabam tendo problemas de saúde crônico questões que vão no longo prazo com dores constantes não só durante as pulverizações doenças pulmonares e também câncer então é um quadro bem preocupante ao mesmo tempo a gente vê que esse contexto de pulverização pelo agronegócio os agricultores falam muito que as pragas fugem dos grandes campos e vão se refugiar nos campos deles eles acabam usando o agrotóxico para lutar contra isso também a gente está num num paradigma onde o agrotóxico vai ser muito mais presente muito mais fácil de acesso e muitos técnicos vão acabando propondo esses produtos para os agricultores então a gente acaba tendo uma generalização do uso de agrotóxicos nesse mapa aqui a gente vê que tem umas regiões que mais de 80% das pessoas vão usando agrotóxicos nos campos deles e no geral a gente tem 52% que estão usando inseticida que inseticida são muito tóxicos a gente tem menos que usam glifosato mas mesmo assim um quarto das pessoas já estão usando glifosato para fazer a capina e o que é muito preocupante é que dentro disso na verdade poucos agricultores receberam a orientação profissional muitos pelos técnicos de lojas agropecuárias que estão aí para vender produto e só 4% que recebem a orientação por técnicos da EMATER e a grande maioria na verdade não recebe uma orientação profissional vai ser só por outros produtores amigos e parentes só que o que o que dá uma esperança é que a gente tem esse rosinha aqui que são as pessoas que já usaram e decidiram de parar e muitos deles a grande maioria parou por preocupação com a família a saúde da família e o meio ambiente e a gente vê que isso é muito perto das cidades a gente tem todo um polo aqui que acaba tendo essa dinâmica de pessoas que estão saindo do agrotóxico então justamente a gente está tendo cada vez mais experiências agroecológicas a gente perguntou se as pessoas já ouviram falar de agroecologia sendo claro que muitas pessoas que não ouviram falar também provavelmente tem práticas agroecológicas mas a gente já tem 38% das pessoas que ouviram falar de agroecologia e dentro dessas mais da metade já considera ter uma produção agroecológica e a gente vê interessante que a televisão é um dos meios muito fortes para as pessoas terem ouvido falar de agroecologia mas o sindicato também tem um muito forte o sindicato de Santarém ele tem a bandeira da agroecologia ele está muito dentro das articulações nacionais de agroecologia ele vai trazendo isso para os grupos das comunidades e a produção que eles consideram agroecológica vai ser muito perenes com agroflorestas as roças deles de mandioca os semiperenes que vai ser abacaxi maracujá e as hortas então quando a gente olha o panorama da agroecologia no território a gente vê que justamente nessas zonas assim perto das cidades de Mojuí de Belterra a gente tem uma grande concentração de pessoas que ouviram falar de agroecologia e todos os pontinhos são as pessoas que hoje consideram praticar agroecologia e a gente vê que elas são muito espalhadas por todo o território o que traz uma esperança grande porque não é um fenômeno localizado é realmente muitas pessoas e muitas comunidades estão iniciando práticas mais agroecológicas e o que foi muito interessante no nosso estudo é que a gente foi comparando quem considera fazer agroecologia e quem não faz agroecologia e a gente vê que os indicadores são todos melhores para as pessoas que cultivam uma coisa agroecológica eles ganham mais eles acessaram mais crédito nos últimos anos eles contratam mais de áreas para o trabalho do lote então eles acabam gerando um emprego rural eles iniciaram mais atividades novas e eles têm mais espécies no lote então isso dá um panorama muito muito dinâmica da agroecologia hoje no território de Santarém e o que a gente vê é que justamente é possível de produzir de forma agroecológica e iniciar novas atividades mesmo com pressão da soja então eu pego aqui por exemplo essa zona perto de Mojui a gente vê que as pessoas se sentem muito prejudicadas pela pulverização aqui nesse mapa vermelho e só que muitas ouviram falar de agroecologia e muitos iniciaram atividades novas da mesma maneira perto de Belterra a gente tem pessoas que se sentem muito prejudicadas pela soja mas que ouviram muito falar de agroecologia e muitos iniciaram atividades novas sendo que essas atividades novas muitos são na fruticultura através de quintais produtivos de fruticultura de agroflorestas e 20% em hortaliças então são atividades que vão se consolidando nessas zonas no entorno de municípios e através das feiras dos municípios mas quais são os desafios hoje para fortalecer essa transição agroecológica a gente de um lado a gente juntou as dificuldades para produzir e de outro para comercializar comparando quem produz de forma agroecológica que está em verde e quem não produz de forma agroecológica em laranja e as principais diferenças a gente vê aqui quem produz de forma agroecológica está tendo muito mais problema com as pragas ainda mais nesse cenário onde as pragas têm aumentado por causa das pulverizações da soja e outro é a questão do recurso financeiro ainda está de difícil a aceitação conseguir um crédito para uma produção mais agroecológica então eles acabam se queixando da dificuldade de conseguir recursos financeiros e em relação à comercialização a gente eles se queixam de uma falta de assistência técnica para apoiar uma comercialização mais agroecológica cumprir as normas sanitárias então talvez é muito a questão de conseguir validar a produção agroecológica deles e eles se queixam muito de acessar mercados e a gente viu que entre os entrevistados 58% leva os produtos para a cidade em linha de ônibus e no nosso seminário sexta-feira a Cileusa que é do sindicato de Mojuí falou que hoje foi proibido levar produtos agrícolas de ônibus para a cidade então a gente vê a dificuldade que está sendo de não reconhecer essa dificuldade pelos agricultores e a gente vê que tem uma diferença que é maior para quem não produz de forma agroecológica que é o período de seca e de fato muitas pessoas se queixam do período de seca ter aumentado desde a chegada da soja também tem várias mudanças climáticas né como no mundo todo mas a gente vê que quem produz de forma agroecológica eles dão a esperança sente menos isso provavelmente porque eles têm agroflorestas e hortas que são menos sensíveis à seca e finalmente o último resultado que eu quero trazer é sobre como as pessoas estão vendo o futuro a gente vê que de forma geral a gente pergunta como que vai ser o futuro da agricultura familiar nos próximos 10 anos a gente vê que as pessoas que produzem de forma agroecológica estão bastante pessimistas 64% acho que vai piorar porque elas sentem que está num cenário muito pouco propício com toda a questão do mundo cultivo no entorno mas ao mesmo tempo se a gente pergunta como que elas vêem o futuro e elas mesmo o que elas querem fazer 90% das pessoas que produzem de forma agroecológica quer reforçar as atividades do lote e continuar a lutar para o futuro e então a gente vê que mesmo se eles têm um certo pessimismo sobre a situação geral eles estão ainda muito querendo lutar para manter a produção deles então a gente vê o quanto todo esse conhecimento que foi gerado ele pode reforçar ação coletiva em torno da agroecologia e a Cileusa justamente falou essa frase sexta que eu achei muito boa a agricultura familiar é quem alimenta a mesa da cidade nós sempre levamos essa mensagem para os agricultores e agora com esses dados e informações da pesquisa Odisseia podemos fortalecer cada vez mais a agricultura familiar a agricultura familiar existe só precisa que tenha um olhar melhor para que as coisas possam melhorar mais ainda e ela se apoiou eu não mostrei esses dados mas a gente tem dados sobre o quanto a agricultura familiar está produzindo o quanto está ficando nas comunidades para um alto consumo e o quanto está indo para a cidade também para garantir uma soberania alimentar do território todo então é muito importante ver essa perspectiva e a gente vê aqui a feira dos grupos de mulheres dos três municípios que aconteciam na UFOP e que parou agora com a pandemia mas com muitos produtos que vão que são comercializados e que vão dinamizando toda a dinâmica agroecológica então todos esses debates eles precisam ser pautados na área e na local para ver como transformar esses dados em ação então no nosso seminário sexta a gente foi conversando de várias possibilidades que a gente vai reforçar ano que vem dar mais visibilidade aos dados para embasar novas narrativas na sociedade local onde a agricultura familiar é produtiva porque muitas vezes ainda está visto como um setor que só está no campo sem contribuir para a sociedade na verdade contribui muito apoiar as iniciativas agroecológicas que existem a gente viu que já existe muito e precisa apoiar elas buscar diálogo com os gestores municípios através desses dados para ver quais poderiam ser as políticas que eles poderiam desenvolver fundamentar uma lei municipal de agroecologia preparar conteúdo pedagógico tanto para as escolas quanto para capacitações de profissionais e orientar os projetos de outros atores do território por exemplo de restauração várias ONGs estão tendo projetos de restauração florestal e como que isso pode ser feito para contribuir com essa dinâmica agroecológica então agora vou trazer um pouco as lições e perspectivas de todo esse processo que a gente teve eu acho que mais importante que a gente aprende enquanto pesquisador que precisamos mudar nossa maneira de fazer pesquisa para abrir novos espaços para os cidadãos a gente precisa escutar não palestrar aprender e não se observar e navegar não planejar então navegar eu quero dizer que a gente tem que se dar o tempo para construir confiança e o engajamento com a pesquisa e a gente tem que estar aberto às demandas das pessoas e das suas apresentações muitas vezes quando a gente tem um projeto de pesquisa a gente já vem com objetivos predeterminados no nosso caso a gente realmente foi construindo esses objetivos junto com eles e uma outra coisa muito importante é que a gente tem que desconstruir a nossa seriedade é claro que a ciência precisa de rigor mas ela precisa também dar espaço para criar vida emoções relações humanas e isso foi muito importante junto com os jovens que a gente envolveu essa perspectiva de reencantar o mundo várias pessoas das ciências participativas falam dessa importância que a pesquisa tem também de reencantar o mundo e eu quero terminar falando o quanto esse conhecimento construído ele vai ser muito mais forte porque ele tem uma dupla legitimidade de um lado ele traz o rigor da ciência para os atores locais é muito importante estar apoiados eles já fizeram vários diagnósticos e tudo mas estar apoiados por universidades que vão garantir toda essa legitimidade científica e ao mesmo tempo para a gente da pesquisa é muito importante a gente ter a legitimidade da vivência deles de se unir a essa legitimidade que eles têm nas comunidades e junto a gente apoiar nossas ações e a gente vê que esse conhecimento ele realmente torna os atores mais conscientes da sua própria realidade coisas que eles sabem sobre a sua realidade mas que eles faltam números e ter esses números para eles é muito importante mas só que esse conhecimento ele vai bem além dos números do banco de dados porque os jovens eles incorporaram esse conhecimento sendo os pesquisadores e eles vão se tornar embaixadores do conhecimento nas suas comunidades continuando a testemunhar de tudo que eles viram nesse processo e como esse conhecimento ele foi já pensando em levar para espaços de negociação ele já tem um potencial de transformação muito maior que se era só um projeto de pesquisa que levava números para as pessoas ele realmente foi pensado desde o início para esse potencial de transformação então eu acho que esse projeto ele para a gente foi muito de botar a gente numa trajetória de uma ciência cidadã mais engajada às vezes tem uma perspectiva de ciência cidadã que é um pouco extrativista de pessoas que vão de pessoas que vão contribuir contando pássaros ou abelhas que é muito importante como o ministro colocava mas que não vão participar de toda a pesquisa e no nosso processo foi realmente como que a ciência ela pôde empoderar os cidadãos e as suas instituições para tornar eles mais conscientes da sua realidade e mais capacitados para usar esses dados que eles mesmo produziram para argumentar suas necessidades permitir o uso desse conhecimento no debate político e negociar políticas públicas que fazem mais sentido para eles e assim construir novos paradigmas de sociedade então quero terminar com essa frase do Eduardo Galeano que eu acho muito bonito que eu vou falar em português mas ele claro falou em espanhol que tal se começamos a exercer o jamais proclamado direito de sonhar muito obrigada eu que tenho que agradecer doutora Emily pela sua palestra como a gente pôde perceber aqui no chat o pessoal adorou todo mundo parabenizando e realmente é um tema muito importante né quem acredita na agroecologia principalmente num território de agronegócio eu acredito eu acredito muito por isso que eu estou aqui por isso que a gente está fazendo esse trabalho e é muito difícil mesmo nós temos muitos desafios né muitos desafios a a conseguir ainda agroecologia é uma ciência jovem é uma ciência que nós estamos aprendendo e o nosso público os agricultores as agricultoras os pescadores as artesãs os jovens os quilombolas os indígenas ele é são os nossos são o nosso público são os nossos atores então é para eles que nós estamos trabalhando né e são eles a nossa grande fortaleza eu acho que ele sendo forte não tem como a gente não ser forte também né então eu acho que são os principais agentes de todo um processo de todo um conhecimento situado compartilhado e transcendente eu acho que tudo começa por eles né e aí chega nós nossa ciência na nossa universidade os ambientes o Brasil hoje realmente é um centro de agroecologia em pesquisas né são centenas de escolas inclusive gostaria de agradecer a presença de vários grupos várias escolas presentes aqui na nossa palestra e que demonstraram né pelo chat muito obrigado e e é eu acho que nós aprendermos a fazer pesquisa também vai ser e mostrar essas novas formas de pesquisa né as pesquisas participativas a pesquisação e como você colocou a ciência cidadã né as novas tecnologias olha aí as nossas novas tecnologias atuando o Brasil inteiro podendo participar desse momento né fazendo uma participação não só a nível de pesquisa mas quantos agricultores podem estar nos assistindo agora quantas agricultoras podem estar nos assistindo agora né então é é uma é uma é uma ferramenta eu acho que infelizmente o covid ele ele está aí é a pandemia ela está aí mas ela trouxe também uma possibilidade para a gente enxergar essas novas ferramentas como essas ferramentas elas podem estar acessíveis a todos inclusive com a pesquisa participativa é então eu acho que dessa forma a gente consegue consolidar agroecologia né eu acho que o impacto do agronegócio nos recursos naturais social econômico cultural na saúde são evidentes é eles estão visíveis é só quem não quer ver mesmo negacionista mesmo né se o cara não quiser ver ele não enxerga isso mas está aí então nossos os nossos problemas estão à tona né e as pessoas que me perguntam né como é que a gente pode fazer agroecologia eu acho que é o caminho né eu acho que eu acho que a nossa a nossa ciência é o caminho para mudar tudo isso então mais uma vez parabéns excelentes informações excelente trabalho excelente pesquisa grandes dados né que pôde apresentar para a gente foi um prazer mesmo ter tido essa oportunidade e ter participado e visto essa palestra é como gente a gente abriu para as perguntas eu não vi se temos perguntas ainda né vocês podem colocar no chat a gente por enquanto não tem nenhuma pergunta tá é e quando não vem nenhuma pergunta né gostaria também de parabenizar todos os ouvintes a todas as pessoas que participaram pelo chat colocando onde estão inclusive ex-alunos os primeiros alunos do programa de pós-graduação estão aqui participando com a gente lá no Piauí Milena um prazer aço também relatando a dificuldade que eles estão tendo com a soja com o crescimento da soja na na região realmente é uma cultura muito séria e está crescendo cada vez mais ocupando o os nossos recursos naturais bom até agora Filipe eu estou vendo uma pergunta que apareceu agora da Giovanna pode talvez responder não sei se eu espero ter outras perguntas a pergunta da Giovanna a pergunta da Giovanna qual a diferença entre pesquisa cidadã e a pesquisa participativa pesquisação e Giovanna vou te responder eu acredito que no no fundo não tem muita diferença mas é mais uma diferença de de origem diferente eu eu estava lendo o Pimbert ele fala muito de envolver os cidadãos na pesquisa só que ele não usa ele mesmo o termo pesquisa cidadã e nesse outro artigo que eu super aconselho está em inglês né mas ele ele vale a pena de Van de Gevel eles vão justamente mostrando que a pesquisa cidadã ela é uma prolongação um pouco da pesquisa participativa mas ela vem muito dos anos 70 80 aos poucos tinha pessoas principalmente na Europa e foi se ampliando que por exemplo contava os pássaros que tinha no entorno da carreira e que ia reportando para pesquisadores e então eles eram uma fonte de conhecimento eram vistos como uma fonte de conhecimento coletores de informação e repassavam para outras pessoas que iam tratar os dados naquela perspectiva a ciência cidadã era muito limitada onde o cidadão ele só tinha um certo papel de coletor de informação só que aos poucos a ciência cidadã na União Europeia teve um green paper um documento que fundamentou a pesquisa cidadã e que foi justamente juntando um pouco a questão que os cidadãos precisam questionar a pesquisa e trazer novas pautas para ter novos assuntos de pesquisa então foi muito passando desse papel de coletor de informação para um papel de diálogo com a ciência e nesse paper do Van de Gevel eles realmente mostram como a ciência cidadã hoje ela vai muito se apoiar em tecnologias digitais de celular de aplicativo onde as pessoas vão mandar informações mas também em tecnologias que vão permitir uma interação muito mais forte como hoje nesse nesse zoom uma interação muito mais forte entre pesquisa e os cidadãos então acaba sendo uma pesquisa participativa que vai usando de ferramentas digitais só que para mim a pesquisa cidadã não precisa usar ferramenta digital ela vai muito se engajando numa perspectiva de pesquisa participativa só que tentando ampliar e não ficar só restrita em grupos particulares muito bom então a Paloma Dias coisas referentes teóricas já foi citado sim Filipe pode falar já citou uma referência teórica gostaria de citar outras sim eu vou até compartilhar de novo mas eu eu acredito que depois vocês vão compartilhar né minha apresentação aqui acredito que vai demorar para compartilhar pronto vocês estão vendo minha tela Filipe você consegue me dizer se a gente está vendo a tela ainda não apareceu uma tela preta acho que vai chegar eu então era Paloma né eu aconselho começar sobre pesquisa participativa com Paulo Freire porque assim Paulo Freire incontornava no Brasil mas eu gosto muito do Chambas o Chambas eu acabei nem colocando nessa lista aqui mas quando eu dou aula sobre pesquisa participativa ele é um dos primeiros que eu coloco o Chambas ele ele formalizou várias metodologias de pesquisa participativa que o diagnóstico participativo rural com certeza está traduzido em português ele apresenta várias ferramentas bem simples sobre como fazer pesquisa participativa e é bem bem factual então eu eu aconselho procurar o Chambas e aqui eu gostei muito do Pimber eu acho que ele tem umas coisas bem sobre agroecologia e conhecimento que vale a pena procurar e assim essa lista aqui vocês podem pegar são referências que eu gosto muito elas estão mais em inglês ou em francês mas eu acredito que procurando o Chambas é um ótimo início para começar sobre pesquisa participativa e a partir dele e procurando outras pessoas que vão citando ele que ele realmente para mim é a base deu para ver a tela Felipe? não deu ela ficou girando e não apareceu bem tudo bom então procura o Chambas Chambas educação popular com as as experiências que a gente apresentou não peraí então ele tem uma pergunta só um tempinho tem uma pergunta de Tiago Augusto qual é o principal desafio para as próximas ações e como os políticos interferem nos trabalhos deve ser voltado às regiões né você trabalhou no Pará então desafio e os políticos então Tiago eu acredito que justamente a gente desenvolveu esse processo o objetivo nunca foi só de coletar os dados né era de chegar e trazer esses dados em arenas de discussão e sexta-feira a gente fez isso pela primeira vez foi o acolhimento foi muito bom foi muito interessante ter com outros atores do território mas eram pessoas que já eram muito favoráveis à agricultura familiar e o desafio é que a gente sabe que tem tem toda uma configuração que está muito mais a favor do do desenvolvimento da soja e que acaba esquecendo um pouco a agricultura familiar então o desafio vai ser realmente de conseguir pautar a importância da agricultura familiar no território de Santarém acabou de ter as eleições tinha uma pessoa muito favorável à agricultura familiar que chegou em segundo lugar mas não foi ela que passou então a gestão atual provavelmente não é tão sensibilizada a questão da agricultura familiar e isso vai ser um desafio grande então acaba que nesse momento político do Brasil é difícil achar alianças para pensar agroecologia então acho que com certeza é um desafio por enquanto os políticos não estão interferindo no trabalho nem bem nem mal porque a gente realmente começou com os sindicatos que eles já são muito fortes são muito organizados e a gente apostou começar a construir a confiança e a parceria com eles para depois juntos a gente procurar os outros atores mas provavelmente nesse momento que a gente vai se tornar mais visível apresentando dados a gente também vai ter que entrar no diálogo e no debate com pessoas que não pensam como a gente então vai vai ser nesse momento que a gente vai ver como que está a abertura política ok infelizmente ainda não temos nenhum político em prol da agricultura familiar hoje em dia e aqueles inclusive que lutam foram derrotados agora Andréia Santos pergunta também ela parabeniza pela apresentação pela palestra e pergunta sobre que gostaria de saber sobre como que articula educação popular nessas experiências então eu eu cheguei no Brasil no momento que se falava muito de educação do campo tinha muitas coisas sobre educação do campo então eu fui muito nessa pegada de educação do campo que tem por raiz a educação popular em geral e na nossa experiência quando os sindicatos pediram a gente nem queria na verdade fazer uma uma coleta de dados tão ampla porque a gente sabia que isso é uma coisa muito pesada principalmente depois para analisar mas eles pediram isso com muita insistência e também de forma jovens e lideranças então a gente foi um pouco se inspirando de ferramentas enfim de processos da educação popular para trabalhar com os jovens para não só chegar com questionário a gente realmente foi trabalhando com teatro com a identidade deles com várias coisas para depois construindo aos poucos o questionário e e aplicando ele então a gente foi se inspirando de abordagem de educação popular isso que não era o centro do trabalho ele ele foi foi incorporado dentro do processo como um todo e depois a gente fez dois outros eventos com os jovens para analisar os resultados cada vez tinha espaços e momentos e são jovens que vêm de casa familiar rural para grande parte deles então que estão muito familiarizados com essas abordagens de educação popular e que eles mesmo traziam muita coisa a gente aprendeu muito também sobre como usar a educação para uma consciência crítica ok bom o nosso tempo passamos dois minutos mas a coordenação do evento ainda não comunicou perguntei aqui vamos continuar com as perguntas mais uma vamos aproveitar certo eu acabei de certo não vida pode falar qual a pergunta não acabei de ver uma mensagem eu acho falando que ia ter que encerrar só mais essa falou a Lívia vamos lá então qual foi a pergunta da Milena da Milena qual foi a sua percepção ao iniciar o seu trabalho em campo aqui no Brasil minha primeira percepção nossa mas faz muito tempo então foi em 2004 que eu cheguei no Brasil na Paraíba no Cariri era um momento de muito entusiasmo tanto político quanto dos movimentos sociais então para mim foi um momento muito de uma abertura muito grande do que era justamente agroecologia a gente nem falava tanto de agroecologia na época de educação do campo de democracia participativa que eu participava da educação da universidade camponesa que era para formar agricultores a participar dos fóruns territoriais então naquele momento era foi realmente muito muito importante na minha trajetória pessoal e de pesquisadora porque era um momento assim de muita criação criatividade de novas maneiras de fazer com os atores sociais e eu acho que o Brasil tem muito muito a ensinar para o mundo sobre isso tem umas experiências fantásticas e espero muito que nesse momento a gente que talvez é mais difícil mas que isso permite consolidar o que tem e continuar todas essas experiências para frente então agradeço mais uma vez o convite Felipe foi muito bom ter essa oportunidade de conversar e espero numa próxima enfim o virtual é muito bom porque a gente está com o Brasil todo com o mundo todo e ao mesmo tempo espero ter a oportunidade uma próxima vez de conhecer o programa de vocês em Bananeiras com certeza está convidada sempre será bem-vinda e mais uma mais uma vez eu não tenho palavras para agradecer a você Emily aos aos nossos participantes congressistas aos ouvintes que tiveram oportunidade né entrar na sala nessa última hora e ficar com a gente até agora né já se passaram uma hora e cinco minutos e para mim foi muito gratificante estar aqui ter ouvido essa palestra ter participado e mais uma vez eu gostaria de agradecer a todas e a todos aos principalmente a doutora Emily aos ex-alunos Milena Micaela a todos os grupos de agroecologia do Brasil que colocaram aqui eu não vou citar porque estou com medo de ficar em falta que eu não consegui fazer o trabalho de casa de cadastrar todos mas todos os grupos de agroecologia todas as pessoas todos os agroecólogos e agroecólogas desse Brasil um grande abraço um ótimo evento aproveitem e boa semana para todos um bom trabalho tchau tchau obrigada boa continuação tchau 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 então um grande abraço tchau tchau